Versículo 19 Eu vou te pedir para permanecer com a sua Bíblia aberta Porque nós não vamos parar apenas no versículo 19 Amém? A palavra do Senhor nos diz assim Isaías, capítulo 1, versículo 19 Se estiverem dispostos e me ouvirem Vocês comerão o melhor desta terra Com certeza você já ouviu esse texto Você já ouviu esse versículo Mas essa palavra me chamou a atenção Esse final de semana Porque existem versículos que muitas vezes Eles se tornam obsoletos Mas pela frequência que nós ouvimos E pela falta de importância que nós damos a ele É por essa questão É necessário na palavra E o profeta, ele vem falar algo, revelar algo ao coração do povo Quando Isaías, ele traz esse versículo Esse texto no primeiro capítulo Ele está dizendo Se quiseres Se vocês se dispuserem E aqui eu já começo a apresentar o tema dessa mensagem Eu poderia denominá-la como o melhor dessa terra Comereis o melhor dessa terra Mas eu preferi nominá-la como Devorar ou ser devorado Devorar ou ser devorado Ainda pensei assim Poderia ser um tema assim de quase um clickbait, né? Mas eu falei Não, vou manter o devorar ou ser devorado Mas, o próximo versículo, o versículo 20 Ele diz assim Mas, se recusarem e forem rebeldes Vocês serão devorados pela espada Porque a boca do Senhor o disse O versículo 20 está dizendo Se forem obstinados Morrerão, em outra versão Morrerão como cães Se recusarem e forem rebeldes Sereis devorados a espada Se resistirem e se rebelarem Sereis devorados Ou seja, existe uma condição Existe um convite Existe uma proposta Mas existe também uma condição A questão é Se você quiser e se você ouvir E se Deus está falando Isso ao povo A condição de ouvir Significa que Ele continua a se movimentar Em direção ao povo E aí, é uma decisão E por que dessa palavra? Ora, nós estamos já Passamos meado do mês de novembro Estamos nos aproximando No mês de dezembro Vocês sabem muito bem Que a palavra Muitas vezes Ela vem de acordo com a estação E com o tempo E falar agora Nesses últimos dias É entender Que nós estamos chegando Em um mês que é decisivo Nós estamos em um tempo Que é decisivo Você sabe E eu não vou romantizar aqui Que é um tempo Em que a nossa cabeça Começa a projetar muitas coisas Que aquilo que não deu certo Nesse ano A gente começa a repensar Novas formas Estruturas Se vai manter Se não vai manter Como é que vai ser O nosso comportamento Se não deu certo Se deu certo Como é que eu posso aprimorar Para não acostumar Com a mesmice Ou seja É um tempo decisivo Só que deixa eu te falar Uma coisa Essa palavra É para que eu e você Venhamos despertar Nesse tempo decisivo Porque para vivemos Um tempo decisivo A nossa ação Vai ter que ser diferente A nossa postura Vai ter que ser diferente Porque o texto vai dizer Ou você come O melhor dessa terra Ou você vai ser devorado É a palavra de Deus Dizendo É sim, sim ou não Não tem meio termo Não tem em cima do muro No evangelho Não tem em cima do muro Para Cristo Mas é posicionamento Esse texto Traz duas condições Claras O profeta Ele é usado por Deus Deus fala ao coração Do profeta Para trazer duas questões Claras A primeira A primeira Da bênção A questão da bênção Que ele está dizendo Se ouvir E se obedecer Você verá Que toda a Bíblia Vem trazer A palavra Obediência Desde Gênesis A Apocalipse Ou seja Aquilo que eu ouço E faço Porque uma coisa É ouvir e guardar Para mim Mas o ouvir Precisa vir acompanhado Do agir Do fazer De acordo com aquilo Que ouvimos Da parte de Deus Mas existe A outra condição Que é da Condição de ser Amaldiçoado Ou seja Aquele que se recusar Porque aquele que se recusar Ele estará Em rebelião Porque qual é o contrário De obediência É rebelião Você pode dizer Nossa pastora Que palavra dura Para domingo de manhã Eu achei que eu teria um bálsamo Ainda mais esse calor Não é verdade? Eu sei disso Eu falei que essa minha madrugada Foi desafiadora Esse final de semana Nós tivemos um impacto Graças a Deus Por isso Foi maravilhoso Cheguei em casa Por volta de onze e meia Quinze para meia noite Quando eu virei a minha rua A minha rua sem luz Falei Deus Ainda nem chegou o Natal Para me cantar Acende a luz Falei Não senhor Cheguei em casa Minha mãe está passando Esses dias comigo E eu falei Meu Deus Deixa eu ver se a minha mãe Está viva Se ela não foi cozida Pelo calor Cheguei gritando Mãe Mamãe Ela estou aqui Falei Graças a Deus Ela e o meu cachorrinho Bebiu Está vivo Estão vivos Falei Mãe Acabou a luz Muito tempo Ela Uma hora Meia hora Meus vizinhos Estavam tudo na rua Falei Deus Eu nem vou cantar Que a sarça pegou fogo De manhã Ele cantou Falei Deus Se eu trouxe a minha memória Que eu passei de madrugada E aí Imagina igreja Eu tentando dormir Não dava E eu falei Jesus Eu e o pastor A gente movimentava pela casa Falei Mãe Acho que é vigília Acho que o impacto Para a gente Não acabou Pergunta se a gente dormiu Dormimos não Sabe aquelas bolsinhas de gelo Que a gente sempre tem no congelador Catei aquela bolsinha Enfiei na minha nuca Falei Deus Eu não estou aguentando Mas não adiantou não Quando deu seis horas da manhã Aí eu ouvi o som do vento Que aí né A empresa abençoada Foi arrumar lá No transformador Mas seis horas da manhã Eu tirei aquele cochilinho De duas horas né Mas Essa questão toda né Que nós somos desafiados aí Você pode pensar Poxa pastor Achei que eu ia ter uma palavra branda Fica tranquilo É uma palavra de decisão Decisões são importantes na nossa vida São muito importantes E nada melhor do que ouvir uma palavra vinda de Deus E de um profeta usado por Deus Porque essa palavra mexeu muito comigo O profeta Por que dessa declaração? Eu fiquei pensando Em um ambiente Em que todo mundo espera a bênção Em um ambiente Em que a bênção é natural Em que eles queriam ser abençoados E nós também queremos ser abençoados O profeta Ele está dizendo Olha Se vocês quiserem Vocês vão comer Ele está falando assim Olha bem A escolha é antecipada Se você souber escolher Se você se antecipar na escolha Você vai sair na frente Porque existe essa expressão Existe essa expressão Ele está dizendo A escolha é antecipada Se você ouve e obedece A tua casa A tua família Em todas as esferas Da tua existência Você vai comer O melhor Dessa terra Antecipação Não é esperar Para ver no que vai dar Não é esperar Para ver Se o colega do lado Se fizer O que vai acontecer com ele Não Se antecipe Porque quem antecipa Governa Você sabe bem disso E se eu e vocês Estivemos linkados Com Deus Ligados em Deus Nós vamos saber O que ele espera de nós Porque ele revela O que ele espera de nós Ele traz essa clareza Ao nosso coração Mas como eu te disse Existem palavras Que caem no campo Do comum Para nós Como Eu falei para você Esse texto é Conhecidíssimo Mas talvez você possa dizer Ah, eu sei muito bem Que se eu ouvi Eu vou comer o melhor Dessa terra Mas você tem comido O melhor Dessa terra Esse texto Sendo conhecido Você pode dizer Que você tem comido O melhor Dessa terra Com certeza Você também já ouviu Você não é Calda Você é cabeça Tantas outras coisas Que às vezes Vai caindo no campo Do esquecimento Ou do comum E do normal Para nós Parecem Que você possa trazer Para a sua vida E para a sua casa Essa profecia Porque é uma profecia E essa profecia Você não precisa De um profeta Para falar para você Deus quer te usar Como profeta E profetiza Para que você possa Declarar Aonde você está Porque o que eu recebo Eu repasso O que eu recebo Eu libero Eu não retenho em mim Mas a palavra Ainda continua dizendo Aquele que ouve Aquele que obedece Esse vive Uma promessa Esse vive De promessa Mas a recusa A rebelião Pode fazer Que eu e você Venhamos ser devorados Pela espada Porque essa condição Ou eu devoro Ou eu vou ser devorado É um ambiente De decisão Em uma das outras versões Vai dizer assim Antes de obedecer Já importa para Deus A disposição Para tal Antes de obedecer Já importa para Deus A disposição Para tal Nem sempre A gente consegue fazer O que é certo Tem momentos Que a gente vai errar Com as pessoas Sem querer errar Já aconteceu isso comigo Creio que já aconteceu Isso com você Nem sempre Eu vou acertar com você Pode chegar um momento Que eu vou errar Com você E pode ser Que eu não tenha A intenção de errar Com você Mas acontece É o percurso Da caminhada Mas entenda Que essa questão Está na disposição Tem a ver Com o coração Muitos de nós Como eu disse Às vezes vai errar Tentando acertar Existe uma batalha Muito grande Porque nos momentos Por isso que o profeta Pode revogar Pode revogar decretos A realidade Que são decisões Que são minhas Vai ter Vai ter investimento Vai ter investimento De tempo Vai Vai pagar o preço De disciplina Vai Mas tem resultado Tem entrega E tem resultado Pois bem O profeta Isaías Ele cria um tribunal Olha bem isso Ele cria uma cena De tribunal E nesse tribunal Deus convoca Todas as pessoas E ele fala A essas pessoas Eu vou apresentar O caso para vocês Vocês estão aqui E eu os chamei Para falar com vocês O que está acontecendo Eu preciso Dar o direito De vocês Entender Tudo o que está acontecendo E Deus então Começa a falar Ele fala Olha O pecado Afastou vocês A rebelião A desobediência Vocês estão vivendo Um tempo De afastamento Da minha presença E eu considero Vocês culpados Imagine ouvir isso Da parte de Deus Mas o que me chama A atenção É a oportunidade Que Deus dá Porque ele chama O seu povo Ele chama o seu povo Para que eles pudessem Estar atentos Atentos Aquilo que ele iria falar Porque o mesmo Deus Que os declara culpados Oferece aos acusados A oportunidade De arrependimento De serem perdoados Todos os dias O Senhor nos oferece Nos dá a oportunidade De arrependimento E de sermos perdoados Mas o que é Que o profeta Então quer mostrar Ele está dizendo O julgamento Ele é inevitável Não tem como Nós adiarmos O julgamento O povo diz Israel Tinha a sensação De que tudo estava bem O povo de Israel Estava vivendo No comum No normal Na normatização Na normalidade Das coisas Alguns falsos profetas Haviam se levantado Sacerdotes Hipócritas Estavam se movimentando No meio do povo Estavam levando O povo a acreditar Que tudo estava bem Estavam fazendo Com que o povo Acreditasse Que Deus Que Deus Estava feliz E Deus Está mostrando Olha Vocês Foram julgados Vocês Foram condenados Mas 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 Eu quero dar Uma chance A vocês E a visão foi O profeta Viu Um jardim Sendo Sendo transformado Em deserto Normalmente A nossa visão É acostumada A ver deserto Ser transformado Não é verdade? Mas o profeta Viu aqui Um jardim Sendo transformado Em deserto É uma visão triste É uma visão triste Não é uma visão Esperada Não é uma visão Que traz expectativa Mas por quê? Porque se você For ver Todo o contexto Porque no futuro Senaqueribe Invadiria o reino De Judá E tomaria Todo esse reino Ele está dizendo Tudo que vocês Tem hoje Vai ser arrancado De vocês Por causa Da recusa Por causa Da rebelião Por causa Da desobediência Aí Entra Essa profecia Mas se vocês Ouvirem A minha voz Se vocês Ouvirem Atentamente Que eu estou Falando pra vocês Se vocês Quiserem Já foi numa Consulta médica Em que você Acha que o médico É até profeta Porque ele fala Assim É só você querer Você fala Não precisa jogar Verdade na minha cara Não é assim Fala É força de vontade É simples É pontual Tem médico Que fala isso Não depende de mim Depende de você Às vezes você vai Acompanhando Seu filho Ou seu cônjuge A sua vontade De falar Falo tudo isso Falo tudo isso Mas no fim O médico fala Depende De você Ele vai prescrever A medicação Ele não vai tomar Por você Não é O seu cônjuge Que vai tomar Por você É você Que precisa Tomar Por quê? Você precisa Querer E Deus está falando Olha Existe uma sentença Mas eu estou dando A oportunidade Para vocês Todos os dias Uma nova chance Se bate E bate a nossa porta Eu te provo isso As misericórdias Do Senhor Se renovam A cada manhã E é a causa De nós não sermos Consumidos Todos os dias Você tem uma nova chance Uma nova oportunidade Então aceite Está nesse lugar De obediência E sensível A voz do Espírito Santo Você pode dizer Pastora Querer Nós queremos Ouvir Nós ouvimos Nós estamos atentos Mas entenda Se você recebe A palavra Você obedece E se você obedece Você vai Viver Essa palavra O profeta No versículo 3 O profeta Isaías Ainda do mesmo capítulo Ele vai dizer Não continueis A trazer ofertas vãs O incenso É para mim A abominação E também As festas da lua Os sábados E a convocação Das congregações Não posso suportar Iniquidade Associada Ao ajuntamento Solene Quando eu li Esse versículo Eu falei Meu Deus Esse versículo Antecede O que Os dois Que estão baseando Essa palavra Que essa palavra Está baseada Entenda uma coisa Deus está falando Eu não posso Suportar A iniquidade De vocês Adicionado Somado Com o ajuntamento Vocês Estão vivendo Longe de mim E ainda Querem trazer Sacrifícios Eu não posso Suportar isso Entenda uma coisa Não é trazer Sacrifícios Não é trazer A oferta Vira uma celebração Mas é ter o coração Quebrantado Deus está falando Vocês podem Queimar O incenso Vocês podem andar Quantos quilômetros Tiverem que andar Para celebrar Mas se o coração Não tiver Quebrantado Não adianta Porque O homem Vê o exterior Mas Deus Conhece o interior Deus conhece o coração A intencionalidade Do coração Ele está dizendo Não é o ajuntamento Não O Senhor Aqui ele está falando Eu estou dando Uma chance Para vocês E eu preciso Verem vocês Coração Quebrantado Um espírito Contrito Como o salmista Vai dizer Mas Deus Está falando Em vez Então de anunciar O julgamento Ele está oferecendo Perdão Deus Nosso juiz Ele diz Há uma maneira De vocês serem Restaurados Por que eu estou Falando isso Igreja Por que eu estou Trazendo essa palavra Eu sei que é dura Eu sei que é pesada Eu sei que é forte Mas é necessário Se nós queremos Viver um novo tempo Dentro da nossa casa Na nossa cidade Viver o avivamento Que tanto temos Clamado ao Senhor Ele precisa De corações Quebrantados Imagine Se reuniu Ajuntamento De corações Quebrantados O que é Que um coração Quebrantado Não faz no céu Imagina o impacto De um coração Quebrantado É por isso Que o profeta Está sendo usado Para trazer Esse despertamento Ao coração Do povo E Deus Essa manhã Também vai trazer Esse despertamento A minha vida E a sua vida Ele está dizendo Eu estou aqui Todos os dias Oferecendo perdão Eu poderia condenar Mas eu quero Te perdoar Então repita Todos os dias Começa a repetir Todos os dias Essa profecia Onde você está Começa a dizer Levanta dizendo Eu vou comer O melhor dessa terra Vá para o seu trabalho Dizendo Eu vou comer O melhor dessa terra Volte para a sua casa Dizendo Eu vou comer O melhor dessa terra Mas eu quero Que você Compreenda Algo ainda Nesse texto Porque eu iniciei Falando Você quer ser Devorado Ou devorar É uma decisão Sabe por quê? Porque O problema Não está na terra O problema Não está na terra Porque a terra Ela apresenta O que tem de melhor Mas a questão aqui É o acesso Ao que chamamos De melhor dessa terra É o acesso Ele está dizendo Toda a terra Tem o melhor Toda a geografia Tem o teu melhor Todo o país Todo o lugar Tem o seu melhor Talvez a sua mente Você possa falar Não, existe tal lugar Por pior que seja Existe algo Nesse lugar Que é melhor Existe O Senhor está nos chamando A atenção para isso Ele está dizendo Todo lugar Todo o ambiente Tem o seu melhor Então comece A acessar Esse melhor Como é que eu acesso? Obedecendo Eu não tenho acesso Se eu não obedecer É só cumprir O que Deus está te falando É só estar atento Aquilo que Deus está te falando E colocar em prática E obediência E em obediência Ao Senhor Não se trata Do que eu acho Não está relacionada Ao achismo Mas sim De posicionamento Não se trata Do que eu acho Do que eu acho Mas sim De uma posição Na minha E na sua vida Tenham convicção E certeza Daquilo que Deus Já falou Com você Daquilo que Deus Já falou Ao teu respeito Porque nós servimos Um Deus que fala Ele não é mudo Não é mudo Pode ser Assim como o salmista No Salmo 94 Ele passa por um momento Muito difícil Ele vai dizer Os meus pés Estão escorregadios Senhor me socorre Eu preciso de ajuda E eu entendi esse lugar Como a terra do silêncio Que tem momento Em que eu e você Estamos na terra do silêncio Não queremos falar Ou Estamos surdos Para aquilo que Deus Quer falar E o salmista Está dizendo Eu vou cair Eu preciso do Senhor Pega agora Na minha mão Segura Nas minhas mãos Porque eu quero Sair desse lugar O salmista Por mais que estivesse Vivenciando Esse ambiente De silêncio Ele escolhe Falar Ele escolhe Colocar para fora Por isso que eu estou Falando aqui com você Está relacionado Aquilo que Deus Já falou Ao teu respeito Aquilo que Ele Já liberou Sobre a tua vida Porque o salmista Tinha uma palavra Por mais que Ele Estivesse vivendo Na terra do silêncio Em um momento de silêncio Com os pés Escorregadios Ele clamou ao Senhor Porque Ele sabia Onde Ele precisava chegar Então tenha convicção Daquilo que o Senhor Já falou com você Sabe por quê Se você tiver convicção Daquilo que o Senhor Já falou com você Pode acontecer O que tiver que acontecer Podem as pessoas Tentar te ludibriar Gerar dúvidas No seu coração Você não vai retroceder Ou tirar o pé De onde você está Você não vai Pestanejar Nas suas decisões Porque você tem Uma palavra decisiva Do Senhor Entenda uma coisa Eu te disse Das duas expressões Que se tornaram Corriqueiras Na nossa jornada Mas eu preciso Te lembrar Da expressão Mais uma vez Que Deus te colocou Como cabeça E não cauda Porque A obediência Te coloca como cabeça A obediência Te coloca nesse lugar Mas a desobediência Ela te coloca como cauda Eu posso ser vitorioso E fracassado Por uma decisão Que eu tenho que tomar E muitas vezes Não vai depender das pessoas Porque os nossos fracassos E as nossas vitórias Estão ligadas Às nossas decisões Não estão ligadas Às pessoas É como eu reajo É como eu permaneço Na palavra de Deus E a palavra é Ninguém aqui Vai terminar o ano fracassado Ninguém aqui Deseja terminar o ano fracassado Por quê? Decisão Você e eu Nós vamos tomar Uma decisão Não vamos terminar O ano subjugado Não vamos terminar Esse ano com medo Porque nós queremos Que esses próximos dias Deus possa construir A base da nossa fé Na nossa vida Para que nós venhamos Ser sustentados E suportar Até essa virada Para continuar dizendo Eu vou comer O melhor Dessa terra Comer Ou ser devorado O problema É a crença Da neutralidade Já viu Já viu algumas pessoas Dizendo assim Ah não Eu não posso definir No que eu creio É indefinido Não tenho condições Não tem como eu definir A minha fé Não tem como eu definir O meu Deus Até porque Eu não quero ter problema Com ninguém Muitas vezes nós Estamos Ouvindo Eu não vou falar De ciclo De amizade Mas muitas vezes Nós ouvimos As pessoas Dizer isso Não Eu não vou Me expressar Eu não vou Falar isso Porque eu não quero Ter problema Com ninguém Eu quero Estar bem Com todo mundo Esse é o problema Da crença Na neutralidade Porque a neutralidade Tem levado Muitas pessoas Acreditarem Que é possível Ter uma vida Do pessoal Da tranquilidade Eu não quero Problema Eu quero viver A tranquilidade Na minha vida E é interessante Que quando Jesus No evangelho de Mateus No capítulo 7 Ele Ele traz uma ilustração De duas construções Ele vai falar Dessas duas construções A respeito do fundamento Ele vai dizer Olha Uma Ela foi construída Na rocha E a outra Foi construída Na areia Uma construção Foi na rocha E a outra Construção Foi na areia Tem alguma coisa A ver com a construção? Para pra pensar Com a estrutura? Tem alguma coisa A ver com a casa? Não Jesus vem trazer Essa ilustração aqui Porque O problema Não era com a construção Mas era com o fundamento O despertamento aqui É com o fundamento Tem gente Que está apegada A casa A casa não é o problema A questão É o fundamento Muitas pessoas Não entendem Que os dois Construíram boas casas Os dois Tinham boa estrutura Visível O problema É que um escolheu O fundamento E o outro E o outro não Você está entendendo Como é que as decisões Fazem diferença Na nossa vida Onde vamos pisar? Onde a nossa família Vai ser constituída Construída? A questão é Por que que você E eu Nós precisamos Preocupar Com o firmamento Porque a tempestade Vai vir O fundamento A tempestade Ela vai vir É inevitável Só que Se construirmos Na areia Não resiste Porque a tempestade Vem O vento forte Vem Acontece tudo Somos cristãos Fizemos uma escolha Tivemos uma decisão Na caminhada E com isso Tem o preço também A tempestade Ela vai vir Mas entenda O tolo Guarde bem essa frase O tolo Não é quem faz A sua casa Sobre a areia Mas Quem não sabe Prever Que virão Tempestades Ventos E enxurradas O tolo Não é aquele Que faz a sua casa Na areia Mas Quem não sabe Prever Que virão Tempestades Ventos E enxurradas Como eu te disse Tem muitas pessoas Vivendo na Neutralidade Que pensam Eu fico assim Porque aí Ninguém me vê Eu me fecho Eu me distancio Porque aí Ninguém me vê Eu não passo Por perseguição Eu não passo Por luta Neutralidade Em que nível Muitos tem vivido Essa neutralidade Na sua fé cristã Na sua caminhada Com Cristo Mas a grande Questão Está na decisão Que nós Precisamos tomar Sempre Estamos Expostos Diante Do monte Da decisão Dos montes Da decisão Ser ou não Sereis A questão Fazer ou não Fazer Mas eu ainda Quero trazer Outra expressão Para você O sábio Não é aquele Que sabe conviver Pacificamente Com os poderosos Que evita Conflitos Que busca Uma vida Tranquila A ser vivida No espaço Cotidiano E minimalista Da casa E do trabalho A grande Verdade A grande Verdade São pessoas Na neutralidade Mateus Nesse texto Que Jesus vai Retratar a construção Ele chama isso De tolice Uma casa Na rocha Outro na areia Ele está falando O problema Não é construir O problema É a pessoa Não saber Que vem tempestade Que eu e você Viemos sair da neutralidade Entender Vai vir tempestade Mas se ele For o nosso fundamento Nós vamos suportar Os dias maus Nós vamos perseverar Nós vamos permanecer Porque temos uma palavra E caminhamos em obediência Igreja É quando vem as tempestades É aí que as ofertas Começam a surgir Quando as tempestades Começam Quando os raios Começam a anunciar A chuva Que muitas vezes Trazem segurança Ao nosso coração Os ventos fortes Muitas propostas Começam a chegar Bater na nossa porta Para tentar nos tirar Do lugar onde estamos E que Deus nos colocou Mas Deus está dizendo Se você ouvir Se você guardar O que eu estou te ouvindo Falando Se você obedecer As minhas palavras Você vai comer O melhor Aonde você está Aonde você está Porque eu sei Sabe como é que a gente Espera comer o melhor Dessa terra Saindo de onde Da onde a gente está Senhor eu sei Que o Senhor vai me tirar De onde eu estou Vai me levar Para um lugar Que lá eu vou entender O que é melhor Não Deus vai usar Onde você está Para que você possa Começar a comer O melhor Onde você está Porque tem a ver Com o fundamento Tem a ver Com quem você está Alicerçado Em quem você está Alicerçado Porque tempestade Sempre vai ter Não tem como a gente evitar Eu disse isso As dificuldades Sempre vão existir Eu sei Não dá para esperar Por isso que é necessário Nós termos atitudes Radicais no altar do Senhor É importante Termos posturas radicais No altar do Senhor Não tem como eu E você Obedecer uma parte Tem coisas que eu concordo Tem coisas que eu não concordo Então eu não faço É o que Deus está dizendo Na palavra querida Versículo 13 Não adianta Trazer sacrifício Se o coração de vocês Não está comigo Eu não quero Esse juntamento solene Se não quer iniquidade Não é tirada No meio de vocês De vós Essa palavra aqui Ela é Atemporal Ela é Atemporal Deus está falando Vocês precisam ser Transformados de dentro Para fora Porque vocês estão Vocês estão muito Preocupados com o exterior Enquanto vocês estiverem Preocupados com o exterior Vocês Como eu acabei de dizer Vocês não vão comer O melhor dessa terra Porque vocês acham Que vai depender Muito Do ambiente Mas vai depender Mais É do fundamento Que melhor É esse Que melhor É esse A linguagem É simples Há no antigo Testamento O Egito Até o Egito Tinha o melhor Para para pensar Nisso Não era o lugar De referência Não estou falando Isso Mas quando os irmãos De José Desceram para o Egito A ordem de faraó Foi para que Os colocassem No melhor da terra Para que os colocassem No melhor ambiente Por isso Quando eu te falo Que a terra vai te entregar O melhor Não se trata Da melhor terra Do melhor país Do melhor lugar Ou do melhor território Mas O Senhor Está dizendo Que no território Que você estiver Você terá o melhor Que Ele pode te oferecer Você terá o melhor Que Ele pode te oferecer Igreja Essa palavra É muito forte Essa palavra É muito forte Porque a gente espera Do lugar Mas a gente esquece Que primeiro Vem dele A nossa dependência Está nele Não é mudar Do país Porque muitos acham A solução É o mudar do país A solução É o mudar da casa A solução É o mudar do meu bairro Não importa A geografia O espaço Importa que Quando eu ando com Deus Ele sempre vai garantir O melhor Para nós Ele vai dizer Eu vou te dar Sempre do melhor Do ambiente Que você estiver Habitando E é isso Que o Senhor Está liberando Sobre a tua vida Nesse domingo de manhã Eu estou crendo Que sobre a igreja Sobre o seu ministério Sobre a sua família Sobre a nossa cidade A terra Irá nos entregar O melhor A tua casa Irá te entregar O melhor O teu ministério Irá te entregar O melhor Essa cidade Irá brotar O melhor Eu creio nisso Porque é o Deus O qual nós servimos É Ele que está falando A respeito disso Nesse final de ano A terra Vai te entregar O melhor E eu espero Que você queira Viver isso Não é o fato De querer Ou não Entregar Mas eu tomo A decisão Em direção Ao Senhor E quando eu tomo A decisão Guarde isso Quando eu tomo A decisão Em direção Ao Senhor A terra É obrigada A entregar O melhor Porque a terra Está sob o domínio Dele E quando eu me rendo Quando eu obedeço Ele libera Uma ordem dos céus Na terra E diz Entrega o melhor Para Ele Entrega o melhor Para ela No ambiente Que você trabalha No seu ambiente De trabalho Existe o melhor Você pode dizer Não, pastora Existe o cargo Que você pode alcançar Existe um outro degrau Que você pode subir Então existe o melhor Na sua área Profissional Existe um degrau Que você pode subir Então existe O melhor Que você pode viver Comece a enxergar Existe um posto melhor Onde você está Aonde você mora Existe um ambiente Melhor Aonde você mora Então você pode conquistar Você pode viver Cada nível De conquista Na sua vida Existe algo maior Para ser alcançado Sempre São degraus Deus não nos chamou Para estagnarmos Mas para subirmos Degraus Elevarmos nível Crescermos O Senhor está dizendo Qualquer ambiente Ouça bem Qualquer ambiente Que você entrar O lugar Que você entrar Vai te entregar O melhor Vai te entregar O melhor Eu quero te convidar A se colocar de pé E eu quero te convidar A levantar As suas mãos E eu quero te convidar Eu quero te convidar Obrigado.